Fala galera do Ibaía, eu tô no filme Cilada.com junto com o Bruno Mazeu. No filme o Bruno faz um vídeo que cai assim, juro, sem querer na internet. E aí que a Cilada toda começa. O filme estreia dia 8 de julho nos cinemas e é uma comédia cheia de romance. Ou seria o contrário, você tem que assistir pra ver. Um beijo. Um beijo.